Rebelião no presídio de Jussara. Quatro foram mortos e nove conseguiram fugir. A invasão ao presídio aconteceu no fim da tarde de ontem e teria sido motivada por conta de uma briga entre duas facções criminosas. Uma invasão motivada por uma briga também. A invasão, o grande intuito era resgatar alguns presos lá. Aí como aproveitaram o ensejo e se vingaram de alguns desafetos que tinham lá. Os agentes prisionais que estavam no local foram rendidos por integrantes de um desses grupos que chegaram armados e resgataram presos e atearam fogo na administração da cadeia. Quatro detentos foram mortos, sendo três deles de maneira cruel. Dois foram carbonizados e um foi decapitado. Outros nove presos fugiram com as armas dos agentes prisionais. No momento da invasão, apenas três agentes prisionais vigiavam cerca de 120 presos, sendo que o recomendado é um agente para cada cinco detentos. A fragilidade na segurança já havia sido informada várias vezes à Superintendência Executiva de Administração Penitenciária. Já vem uns dois, três anos que vem notificando e falando das condições dos agentes prisionais hoje, que é muito ruim, muito insatisfatória condições de trabalho hoje. Em nota, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária informou que três detentos já foram recapturados pelas forças de segurança que trabalham para prender os outros seis fugitivos. A CEAP informa ainda que foi realizada perícia no local e foram tomadas todas as medidas administrativas para apurar as causas da rebelião. Nós estamos agora ao vivo por telefone com o Superintendente Executivo de Administração Penitenciária, Tenente Coronel Nilton Castilho. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde à família Serra Dourada. Obrigada pela participação. Na verdade, o clima já era tenso anteriormente lá no presídio de Jussara. Era previsível tudo isso que aconteceu? Esse tipo de previsão pode ocorrer em qualquer presídio, inclusive o de Jussara. Agora vamos atualizar algumas coisas que saíram equivocadas aí. Não houve nenhum grupo invadindo presídio. Houve presos em desinteligência, em ameaças multas há algum tempo, que resolveram um matar o outro ali e carbonizar algum corpo. Isso que houve. Não houve uma invasão sistemática ao sistema. E vamos atualizar também os recapturados. Até agora foram cinco recapturados. Inclusive, o principal autor das mortes e da decapitação, que é o vulgo Restin, é o Alisson. Ele foi recapturado agora por agentes prisionais do sistema. Na noite de ontem e na madrugada, foi recapturado pela polícia militar três foragidos dessa rebelião. Ótimo. Obrigada pela atualização. Por isso mesmo, nós marcamos essa entrevista ao vivo com o Tenente Coronel Newton Castilho, trazendo novas informações, então, dessa rebelião no presídio de Jussara. Uma boa tarde ao senhor. Obrigada. Obrigado.